Na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, o Brasil também estreou diante da Croácia e venceu por 1 a 0, com gol de Kaká. O outro confronto entre as equipes aconteceu um ano antes, em partida amistosa, que terminou empatada por 1 a 1. Para se classificar para o Mundial deste ano, os croatas disputaram a repescagem das eliminatórias europeias e garantiram vaga após vencerem a Islândia por 2 a 0, depois de empatarem 100 gols no primeiro jogo. A Croácia já disputou três Copas do Mundo, obtendo a melhor colocação em 1998, quando ficou em terceiro, após bater a Holanda. Os destaques da seleção são o meio-campista Luka Modric, que joga no Real Madrid, e o atacante Mário Mandzukic, do Bayern de Munique. Na equipe também tem um brasileiro, Eduardo da Silva, que defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O segundo adversário do Brasil tem muito mais tradição em Copas do Mundo. Mas o México já enfrentou a seleção brasileira três vezes em mundiais e perdeu todas as partidas, a última realizada em 1962. Ainda assim, os mexicanos vencendo uma pedra na chuteira do Brasil nos últimos confrontos, como nas Olimpíadas de Londres, em 2012, quando venceram na final. Assim como a Croácia, o México também disputou a repescagem para garantir vaga na Copa. O país terminou a última fase das eliminatórias da CONCACAF no quarto lugar, mas goleou a Nova Zelândia por 5x1 e 4x2 e carimbou o passaporte. Javier Hernández Balcazar, mais conhecido como Tite Arito Hernández, é a grande promessa mexicana. O atacante de 25 anos está há quatro temporadas no Manchester United. O último confronto do Brasil na primeira fase da Copa será contra Camarões. Os africanos estiveram presentes em cinco dos últimos seis mundiais. A exceção foi em 2006. A principal estrela do time é Samuel Eto'o, do Chelsea. O atacante ameaçou se aposentar, mas voltou atrás e deve enfrentar a seleção brasileira. No retrospecto, houve apenas um confronto em Copas, em 1994, no segundo jogo da campanha do Tetra, e o Brasil venceu por 3x0.